Beleza Me espera aí Belekor, me espera aí que eu já vou Se possível volta para a sua cidade Não, onde você está indo? Ele vai querer ir lá no acampamento Os Duvidos de Albion estão em guerra com ele Podia finalizar ali as outras cidades Esses elfos ferraram muito a vida do Thorgrim Ele estava ganhando a guerra até que esses elfos declararam a guerra Mas depois disso ele se perdeu Ato vergonhoso, isso aqui a gente já viu Vamos fazer jurar Nossa relação já é muito boa, pois não vai ficar triste não Pode colocar aqui de novo Mais licença física e perda de vigor Eu cresço desesperado Gairan me diz As árvores me dizem muito Você tem para ver esse diabo inteiro, né? O que você pergunta é impossível Sim, meu anjo está intacto Aqui não tem para onde se fugir Para onde? Para onde? Para onde? Eu quero o peixe maior agora Minhas vós serão me satisfeitos com isso Estão nos seus últimos três pontos, meu caro Hungrim Estamos nos seus últimos três pontos, meu caro Hungrim O Bufa lançar chamas é uma boa, porque eu gosto de lançar chamas Coloca aqui, velho Coloca aqui, velho Para você, coloca velocidade José Vamos ver quantos rasos a gente tira desse lugar aí Se bem que... O Arkane ganha sob controle É pouco Bom agressor, um bom ataque a guerreiros experientes e superioridade numérica Costou vitórias em várias batalhas ofensivas Bom, eles estão achando que vão passar aqui de boa porque não tem exército, né? Eu acho que isso será bem No caminho As runas estão prontas As runas estão prontas As runas de mal e morte Ah, fracasso crítico de novo, mano Dois turnos aí para a gente poder recrutar os nossos golems Aparece um exército deles aqui Eu acho que eu tenho que montar um exército ali em cima, velho Eu acho que eu tenho que montar um exército ali em cima, velho Eu acho que eu tenho que montar um exército ali em cima, velho Mas especificamente aqui no Morro das Serpentes Tem bastante lugar para ele atacar, velho Não tem muita coisa que eu posso fazer agora Até eu chegar lá eu vou perder bastante território Vou pegar aqui o nível 2 do Monumento de Grimnir A cidadela de maior porte tem altares grandiosos dedicados aos deuses ancestrais Grimnir é o deus guerreiro e o padre guerreiro dos matadores Vou dar uma esmaculada aí A gente pode colocar aqui agora também Hummm... Preciso dar forja, né, esse aqui O melhor é esse aqui, velho A construção de matadores é mais barata para a gente mesmo 2 mais Forja! Infelizmente daqui para cá as regiões não são mais adequadas para a gente Seria muito bom se fosse Então é isso Então é isso, um Grimn voltando extremamente para o taço Torcer para Albion Dar um jeito nesses caras aí E dar uma sensação de copos aqui para ver se ajuda, né Eu não vou nem cobrar dinheiro porque você está tendo levas dificuldades aí Só quero que você ataque essa cidade do Belacor aí Porque eu quero caçar ele em pessoa Ou em demônio, sei lá O Belacor é um candidato bem sério de vir também para os guerreiros do caos aí Quando ele estiver fazendo esse caminho para 6 senhores para cada facção, né No caso, um dos senhores para o caos indivisível lá, né Que é os deuses todos juntos O Belacor é um candidato válido Embora ele odeie os deuses do caos Ele trabalha para eles Feriram o Ifrit de novo, mano Caraca, velho Aí fica difícil Fica difícil querer ganhar level para o nosso engenheiro desse jeito E aí É O Embora é assim Vamos ver O Belacor não atacou nada, se está ganhando Ah, não era a vez dele ainda? É sincero, não vou tentar refinar porque essa guarda está melhor que a outra Seria uma série de pelhagens muito chatas com ele espalhando a corrupção E agora ele está voltando para a cidade dele Vou dar a volta aqui e pegar a cidade dele Acabou de aparecer algumas patrulhas novas Apareceu uma aqui em cima também Essa aqui vai se matar no Belacor Com certeza vai se matar nele Aqui pode colocar então para mim um... pode ser esse cara aqui Summona-me, se você puder! Beards and belts Só quero que você fique fazendo o volume Você vê que é mais rápido eu vim por baixo né É que eu vindo por aqui eu evito dele atacar mais cidades antes de a gente chegar na cidade dele O que? Acabou! Acabou! Eu vou cortar as ruas! É o tempo! Um exército bem boa Um exército bem boa esse aqui Ah, tem o marco aqui do colo dos dragões Vou fazer depois Posso fazer no lugar desse aqui, para dar mais dinheiro Ah, deixa isso aí, depois eu faço Meu exército bem boa Meu exército bem boa Eu vou cortar as ruas A gente não alcança os caras ali pelo pixel praticamente Esse aqui alcança, não sei se a gente consegue atacar de novo É não, porque ele vai recuar para o outro lado da montanha Aí realmente fica meio difícil Ele já está com uma guarnição de 12 né Então vem para cá Que a gente vai atacar essa fortaleza aqui Nossa, a fortaleza é level 5 velho, achei que ia estar mais baixo Que a gente vai atacar essa fortaleza Anad Nesse caso eu vou ter que fazer a cruzar para cá Caraca velho Esse cara está muito brabo O crescimento subindo aqui a passos lentos Vamos começar Notar da criação, pode melhorar aí Qualquer dinheiro é bem vindo Eu espero que aquela cidade da congregação esteja bem forte para dar uma briga É, se a nossa patrulha atacasse nesse turno Tem um canhão, o canhão não vai ajudar, só o canhão Ah, não segura né gente A guarda também deve estar machucada ainda Mesmo eu tendo reparado ali a parada Não, não deve ter trazido ele para cá agora Acho que vai liberar o golem no próximo turno Não, não deve ter trazido ele para cá agora Acho que vai liberar o golem no próximo turno Parece um exército interessante ali dos caras Parece um exército interessante ali dos caras Destruir a facção do Durto Caraca, quem que foi velho? Devastaram ali Rapaz Mas, infelizmente os anões do Thwargrim não estão sozinhos Pelo menos um cara que ainda está dando uma força ali E esse aqui se matou No próximo turno Minha Oathe de Slaire terá fracos Eu vou atacar, agora você está machucado, esquece, atacando o Zarara ali, estou chegando meu querido, continue brincando para você ver. Bem-vindo, Timur. Não dorme enquanto eu não matar o Belacor hoje. As tumbas dos antepassados são verdadeiros santuários, pois os anões louvam idade, experiência e descendências contiguas. Agora que eu desci aqui embaixo não vou conseguir recrutar a idade que eu queria, então sobe de volta. Sucesso, vai atacando ai. Esse cara realmente vai querer matar um exército atrás de mim. Agora eu vou pegar esse daqui, uma colada para toda facção. Vai precisar. Vamos lá para a morte. Vamos! Para a sabedoria do Belacor. Vamos! 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 Vou recrutar o máximo de matadores que a gente conseguir aqui para apoiar essa guarnição aqui. Que aqui é um lugar bom de defender, eu lembro dessa cidade. Tem bastante gargalo, se vocês entrarem ali e tiver uma bolinha diferente para segurar. Dá para ter uma briga muito interessante. Pelo menos segurar um pouco até que os reforços se venham, né? O mago pode colocar atacar com a guarnição de novo. Quanto que a gente está ganhando por turno? 20. Aquele cara que estava recrutando do nosso lado agora meteu o pé. Ah, já era para estar com os meus Dragões Slayers, mano... Warg do Gringor, Alpes das Cinzas. Ele declarou Warg nos Anões do Caos. Ok, boa sua última amiga. É bom que dessa forma você se enfraquece. Mas enquanto você estiver com o Warg você vira um perigo muito maior. Bela cor nosso mexeu. Mano, eu sempre confundo a facção dele, mano. E... não morre, por favor, não morre. Beleza, ele está vivo ainda. Não morre porque essa aqui é minha, velho. Eu vou em marcha ainda para ele não resistir e me atacar, velho. Vamos ver se ele morde a isca. Mas vamos atacar a Guarnição com sucesso. Vamos passar... Exército para cá de novo. Aqui vamos colocar os Golems. Aqui vamos atacar os Golem. Vamos atacar os Golem. Vai ser uma batalhinha chata com o gerente nombologista aí mas... Mas já lutamos. Espera ai... É... Um carinha que eu recrutei lá em cima... Você? Não é você, não? Não, não é você, não. Isso. Eu tenho uma retenção. O que? Eu tenho que cumprir o meu escravo. Fute! Nossas unidades. Bora! Será que tem 3 usos dessa parada? Olha lá, são cores. Fico aqui. Vocês aqui. Vamos mandar vocês dois. Aqui. Ahn... Também acho que precisa acertar alguém. Podia destruir aquela torre ali. Um pouco para frente aqui. Ataca! Slaio! Cuidado! Nada pode nos ajudar! Cuidado! 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 Compre, Lutz! Lutz-Thrower! On the way! Mostra, Lathrong! Isso é um reconhecimento! God! Move on! Deixa correr, deixa correr... Qual é a palinha? Não quero que se comprem e vocês não venham, só que aí para o outro lado. Lutz-Thrower! Aperta-nos! Glut-Thrower-Date! Tcharr! Kadoop! Kadoop! Kage! Plow through! Uba! Slayers! 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 Não, não vale a pena! Música! Sai de perto, sai de perto! Nada pode nos impedir! Os Ancestors assistem! Música para atacar! Estão engaçando a munição na gente aqui? Perfeito! Vou levar o Joseli para o portão Que ai ele consegue fazer os caras usar a bomba dimensional Consegui ficar balzando a bomba dimensional Ai ta suave Os caras desistiram na linha de correr Vamos dar uma ajuda pra incentivar eles Vengeance! Kazoo! Globardeiros Você acabou a invocação? Slayers Carroach-thrower Vengeance! Para os caras desistiram! Força! Para os caras desistiram! Vengeance! Vengeance! O cheiro tem que chegar! Vengeance! Agora morreu! Eu acho que já foi os 3 usando! Não sei! Vengeance! Agora morreu! Eu acho que já foi os 3 usando! Vengeance! 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 Foi aquele arm Tem um Globardia com 50% da vida aqui, se quiser usar um negócio é a hora E esse foi o segundo, eu não sei se ia usar o terceiro porque eu não presto atenção na primeira vez que eles usaram Acho que eu usaram só duas vezes Agora vamos subir todo mundo aqui dos Barbalongas né Tem um Relâmpago já ligando na gente Vamos pular pelo Clã Minha cabeça Uau! Isso é um Recona Eu não tenho que tentar Para o Clã Vamos! Ataque os Irks Agora está indo certo Eu fiquei o mais old-in, sir Engenheiro do Monologista, Catapulta Guerra Peste e Bomba Dimensional Escape E é tudo da mesma facção O resto não é problema nenhum Os Ancestors, assiste-se Não! Uma máquina sua errada FARIA Será que eu só vou tirar no portão Abrir ele eu consigo tirar ali E depois, vamos ver. Muita-os! Agora, vamos lá! Nós estamos semelhantes! Certo! 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 Dwarfs, prontos! Acontece! Eu tenho um bom caminho! Certo! 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 Muita-os! Certo! Certo! É um arco de acerto bem difícil de acertar, mas vamos tentar! Certo! Ataca-me! Certo! 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 Aparentemente... Aparentemente, pegou! Brigade de artilharia pelo portão, foda-se! Vengeance! Certo! Mais aventuras! Certo! 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 Estão quase dentro da cidade, velho! Ainda não tenho a criança para acertar os caras! Certo! Move off! Certo! De novo! Certo! Escute! Certo! Comem juntos! Do meu lugar para acertar! Certo! 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 Ae! Será que o demorado foi feito com extrema cautela, mas deu certo, não perdemos quase ninguém, não perdemos ninguém para o bomba dimensional, então, sucesso. Beleza, vamos ocupar esse trem para atirar deles. Seja o demorado foi feito com a torre do Dente Sangrento. É hora de regrinar. Tira esse aqui porque eu não quero corrupção vampírica, 300 não vai fazer falta. O meu aquece para a guerra. José pode colocar pulmão de aço. Este senhor berra comandos que podem ser ouvidos mesmo no campo de batalha abafado pelos funestos sons da guerra. Pronto, você me chamou. Ok, bom saber que Nagashizar não está com o Skaven, ele está com o Rei da Tumba. Então, neste ponto, não preciso me preocupar com ataques da retaguarda. Pronto, armado e pronto. Minha angústia se torna brilhante. Minha angústia se torna brilhante. Estou semelhante. Se tudo der certo, nosso confronto será no próximo turno, hein. É hora de reconhecer. Mestre de Runecraft. 14 de Guarnição não dá para recrutar nada. Baía Polar está sob circo. Provavelmente dos caras de Albion, porque os caras de Albion estão mais preocupados em atacar o Nakai do que o Belacorn. Sei lá porque. Agora ele deve tentar voltar para a província dele, né. Acho que ele cansou de ficar tentando pular de um canto ao outro. Ainda bem que eu decidi que o Skaven está aqui, senão está ferrado para proteger essa cidade aqui. Lá vai os anões. Como vocês perderam? Como que aquele full stack de anão perdeu para um outpost de elfos que não tinha nenhum exército cheio? What? Algo não está certo. Comokah por Para увидеть essaση direção. Então, tudo bem. Clique. Tudo bem. Clique, duas vezes. Falando pra ir. Pácil para유를你说 se o quê? Khüm. Vamos, Belacor. Ele devastou. Ele devastou, então ele não vai ter como fugir. Tinha 10 na guarnição aqui. WTF, velho? Você agora pode virar um matador de demônios. Que ótimo momento pra virar um matador de demônios. Certamente é uma acrobacia bem louca, mas pode funcionar. Se der certo, os oponentes dele não terão chance. Agora o golpe mortal dele aumenta 50% de dano perfurante, 30% de resistência física e 50% de dano da arma base. Ele já tem resistência física de 10%. Ainda vou aumentar aqui pra deixar 15% depois. Abassador de demônios, um guerreiro que conseguiu sobreviver a um encontro com um, uma das mais ferozes criaturas que já viveram, matando ela e sobrevivendo para contar a história. Então agora ele encoraja as unidades, que já encorajava, né? Bons contra a grandeza, mais 15%. Atacar corpo a corpo, mais 5%. Força da arma, mais 15%. Defesa corpo a corpo, mais 5%. Vida, mais 20%. Defesa expert contra investidas. E agora eu tenho o golpe extremamente audaz, que é igual o do Grimm. Que a gente pegou. Você não vai correr de mim, né? Eu espero que você não porra de mim. O que a gente tem conhecimento. Não vai correr de mim. Ele não correu. Finalmente. Finalmente eu te achei. Vamos lá, Belakor. Level 30 contra o level 38. Beleza. O Belakor não quis fugir. Então daremos a ele a batalha que ele deseja. Eu não vou mandar essa galera aqui, eu vou deixar vocês aqui. Slayers! Vengeance! 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 Para os Ancestors de Deus! Slayers! Vengeance! Corte de Deus! Os Ancestors de Deus! Nos guardem! A Capitão vai aparecer! Meu amor, eles estão envolvidos! Cr�iros! Vengeance! Os Parcerais! Vengeance! Você pode mandar todo mundo junto, se não a investida fica feia. Desincronizado. Aqui, aqui, aqui O que é isso que está acontecendo? A gente pode nos matar! Criar! Agora sim a gente pode brincar. 8 é uma grande vez! A gente precisa se derrubar! Os clãs se unem! Existe! Vem som! Para os Ancestores! Existe! Não esta vez, ex! Ele está fugindo do X-1, não é, Fábio? Dá licença para o X1 aí, gente. Ah, ele vai correr, velho. Ah, quase que foi, só tem 300 cadáver aqui que a gente deixou no chão de vocês, mano. Não precisa fugir não, mano. Ah, o cara correu, velho. Que vergonha da profissão, velho. Oh, não! Onde está, onde está. Onde está. Onde está para atacar. O cara está fugindo, velho. Bela cor, Bela cor. Que vergonha, cai muito rápido. Ah, o cara nem me deu o prazer de dar uma machadada bem dada nele, velho. Tá, vamos matar ele aqui, só sobrou ele, né? Fugiu. Pergaminho do ambar. Pergaminho onde lêsse o transambar. Moral dos inimigos é ceifada conforme ele se torna um ambar. Ambar. Ataca! Você está movendo? A espada da disputa nunca fica naquela mesma pessoa por muito tempo, pois aqueles que a detêm sempre vão empunhá-la quando os nervos aflorarem. Agora eu só preciso ir ali pegar a cidade dele, sem maiores dores de cabeça. A espada da disputa não tem mais nada que eu gostaria de colocar para você aqui, hongarim. Coloca isso aqui para você ganhar ouro de juramento para mim, velho. Pode colocar... Parece que dá para pegar de boa. Pega a essência física. Aqui velocidade e um reporto de copas para ajudar. Pois é. Se a comunidade BR fosse maior, acho que viria dublado tranquilamente, mas... Não faz falta, né? Seria legal, mas não faz falta. Parece que a gente ganha ouro de juramento. Essa província é bem grande. Construir negócio de patrulheiros aqui seria muito bom, velho. Porque eu definitivamente não vou fazer recrutamento aqui. Quem apareceu aí? O sumo sepador. Para a guerra! Ele provavelmente iria querer atacar o forte ali, né? O forte está mais fraco. Não que as coisas dele estejam uma beleza. É hora. Isso será feito. Não, não. Tá bem ok, na real. Os espanhóis têm mais engajamento do Dr. Henry, não tem dublado espanhol. É, então a gente fica feliz que tem legenda, pelo menos. Faz o item encantado. Botas do matador de dragões. Velocidade mais 5%, bonita de vestida mais 5%, defesa corpo a corpo mais 5%, resistência dano de fogo mais 20%. Beleza. Essas botas foram feitas para marchar, lutar e matar. É a referência àquela música lá. Essas botas foram feitas para caminhar. Nem vou cantar muito que o youtuber vai falar assim, você cantou a música, você vai ficar com o copyright. Então, mas é isso ai. Então, mas é isso ai. Bom, a cidade está ali para quem quiser pegar, eu não quero aquela ali. Melhor o porto para dar mais dinheiro. E aqui a gente continua enchendo de matador. Eu sou o rei do slayer. Eu já acostumei com o Araha falando so boring, normal. So boring, so impatience. A gente alcançaria o Snitch se eu quisesse atacar ele agora. Ele está no subterrâneo, né? A gente não tem muita fantasia boa, mas a gente consegue bombardear ele bastante. O problema é esse negócio aqui, esconder-se que eles tem. Esse daqui. Espreitar... Deixa eu pegar ele. Será que se você fizer uma emboscada ele vem aqui para a fortaleza? Já que aqui não vai ter exército. Deixa nós começar. O Throne concorda. Lord of Clan Borgrim. Master of Runcraft. Master of Runcraft. Master of Runcraft. Não entendi porque tem patroqueria que morreu de ataque cardíaco, sendo que tem patroqueria que apareceu junto que ainda está vivo. Nas irmãs é um personagem sensacional dos Zelos da Floresta, velho. Eu tava empolgado porque ela tava pra vir como heroínas em mod O mod é que eu uso e adiciono o Senhor Lendário Ele vai atacar forte? Não E aí eu achei que iam sair elas antes da DLC delas né, não sabia que elas iam vir Achei que iam vir a Aerial no lugar delas Mas, fico feliz que elas vieram pro jogo, porque elas são incríveis Acho que é o senhor que mais fala não, o Malos fala mais que elas Shut up demon, o tempo inteiro O Goulding que as vezes fala sozinho também com o Félix Ele vai vir defender a cidade ali em cima que a gente tá indo pra cima Só pegar aquela ali e tá safe Apenas que vai demorar uma vida pra chegar até o outro lado de Norsk de novo Comprar com a invasão começar Os torrents já leu, desaparecidos, os skates ficam pescando pessoas Vem pra cá, um Grimm próximo torrent de Alcãnce Vocês não vão me levar a minha morte Vem dar aqui um Mute Daqui a pouco passei sem estabilidade aí, a situação fica mais tranquila O Ifty voltou de novo Boa, Mago Não, não agora Posso te ajudar? Sim O Wannrag, por favor do Grunsch Behrer Vem aqui Vem aqui Ataque Para a sabedoria do Lair Estou deixando Oh, eu espero Olha só Avaliante Mestre Vem saindo Auguste Avaliante Já tinha Ah, já tinha Beleza Parece que Acerte Mais um turno e os golems vêm aí para a briga Para dar aquela força Aqui vai ser o patrulliro Ifrit, que o Ifrit morreu até cardíaco aparentemente José agora pode montar numa pedra de juramento Ficando no topo de uma pedra de juramento o senhor aumenta... Ahn... Increase a resolução Aumenta o sucesso dos seus seguidores e assegura que os seus inimigos encontrarão ele Em escrum, eu não sei o que é escrum, enfim Mas ele se torna inabalável em cima da pedra de juramento Ahn... Pode colocar aqui Imortalidade para você Mas não conversa tanto com o demônio quanto elas duas É, eu lembro que ele fala pra caramba, não sei se é tanto quanto, mas lembro que ele fala pra caramba A... Não acredito que ele faz mais pra caramba O que é o time? O que você quer? Se volta a chutar essa facção de Norsk, aí vai dar tudo nos melhores conformes aqui, sem nenhuma preocupação. Muito bizarro, quando de madrugada todos os cachorros do bairro começam a latir. Coisa boa não é. Não é besteira, né? Gato passando em algum telhado, aí todos os cachorros ficam loucos. São os espíritos passando? Pode ser. Ainda bem que eu vou ficar quietinho no pôster aqui. Vejão da cova já foi também. Caralho, velho, essa insolução automática contra esses elfos, mano. Os caras, mano, mandou dois stack e perdeu. O Gringor tá vindo aí, resolveu o águia. Extremamente putasso. Eu sou Iron Fist. Alguns me chamam rei. Eu sou Iron Fist. Alguns me chamam rei. Eu sou Iron Fist. Ainda não saiu nenhum mod, infelizmente, pra adicionar mais monstros selvagens pra Draica. Mas tô de olho. Eu sou Iron Fist. Opa, Gautrek Felix retorna do Mata Skaven Após um braço, trovei a gente em casa ali de Gautrek lançou-se contra a gangue de Skaven No mesmo instante, um colossal ouro com a cabeça de rato surgiu diante de mim Tinha o dobro da minha altura e milhares de vezes a minha musculatura Com o matador ocupado, não tive a opção senão de desviar das garras gigantes da fera e correr até não aguentar mais Enquanto me seguia, o ogro roedor usou seus imensos punhos para fazer o chão tremer Por um momento, tropecei Mais uma vez, ele golpeou com garras afiadas com madagas Mas tive a destreza de mergulhar na hora certa Sai do nada Na hora certa, eu apunho além entre as costelas A aberração retorceu-se de dor Mas ainda teve forças para me derrubar no chão O monstro pavoroso ergueu os punhos até a cabeça e preparou-se para aplicar o golpe derradeiro Porém, o ogro roedor retombou de repente Enquanto sua perna direita despencava do corpo Em uma tempestade de sangue ao som de gritos agonizantes Atrás da fera, agigantava-se o matador Com uma achada repleta de carne e sangue Não passa de um gigantesco rato de esgoto Ele disse Gotgek ergueu a arma e a cravou na cabeça da fera Esmigalhando o crânio do ogro De minhas viagens com Gotgek, volume 2 De Herr Felix Jäger Impressa em Altdorf Ok, vocês voltaram então? Hum... Bom saber Bom saber Bom saber Para vocês voltarem aí O que? Vamos lá Muito bem Esse foi um lugar muito bom para voltar, inclusive Nossa, pelo detalhe eu alcanço essa cidade No detalhe Ataca-los Pois é, eu queria os demigrips selvagens Caracadrin ataca Cruzada Essa pessoa iria até os confins do mundo Para satisfazer sua sede por aventura e sonança por batalhas Doutou em várias batalhas muito distantes da capital Alcanço de movimento mais 10% Desgaste menos 5% Para qualquer tipo de desgaste E vigor perfeita Ótimo Vigor perfeita para o cara que dá dano pra caramba no exército Não podia pedir mais nada Seu último ponto, Hungrim Qual vai ser seu último ponto? Pulmão de aço? Uma boa Mas seu exército é totalmente matador, então ninguém corre Eu acho que eu vou buffar essa galera aqui Se eu querer pegar uns projétil de infantaria depois Embora provavelmente não pegue Ou Imaculada Não existe Imaculada que vai segurar tanto de exército do caos que vai aparecer Então esquece Põe isso aqui mesmo Apenas quem sofreu o poder de fogo dos anões em primeira mão Sabe do que eles são capazes A gente pode pegar até o Euldade da Taverna que invoca matadores depois Gringor 1, Gring no x1 Um Gring leva agora No estado atual que ele está e leva Vamos colocar esse aqui, o fim da ruína Escuridão, corrupção e forças do mal não tem lugar aqui Força da arma mais 15% Eu lutar contra guerrilhos do Khaos e Norska E atacar cor para cor mais 10 Você pode colocar Vestida Próximo turno eu pego ali o Gota e o Félix Porque eu preciso Terminar de recrutar aquele matador O Rafael é um herói muito bom Ele sempre fracassa na ação O Gringor e o Ungri no ápice de cada no X1 Próximo, eu coloco as runas As runas estão prontas O Gringor e o Ungri no ápice de cada no X1 Olha, dá uma briga boa Porque o Ungri com a vida baixa A força de arma dele sobe muito Então ele dá um dano muito alto No Gringor Quando ele tiver morrendo Para esse homem é um insulto Avisar que o inimigo está em maior número E insultá-lo é um verdadeiro perigo E efetua ações de herói bem sucedidas Ação atacar unidades causa mais 15% de baixas Pode colocar assassinar agora Esses exércitos aqui estão bem fracos Eu vou trazer o José para cá Para pegar esses chiquenópolis Não é um exército tão tenso Assim, se pegar a emboscada Eu obviamente apanho pra caramba Mas... Sei lá Bom, os golems estão prontos Então... Se os golems estão prontos A gente pode fazer uma emboscada Para ver se a gente consegue trair os skins para cá Enquanto o José ataca a cidade deles Coloca... Esse aqui Vou tentar achar mais itens de magia Aqui Pode colocar obsidiana Falar nesse Mármore Não põe a guarnição Estabilidade está em quanto? Menos 5 Tá, já vai passar Já vai passar Se eles caem na bait Aí vai ser sucesso O que? E como é que está o crescimento Dessa aqui de cima Vixe, ainda falta 15 turnos para ir para o level 4 de crescimento Preciso de 5 Aqui a ordem pública está caindo Aí o crescimento vai cair junto Controle de região é muito alto A ordem pública é menos 8 de bônus Só quero começar a tirar a cidade desses scavens aí A gente olhou bastante Falta essas aqui Praticamente Eles estão encurralados Contanto que eles não tenham pegado a ilha do Malus Lâmina escura Com sua lâmina escura A gente está bem Esse me mordeu a bait Mordeu a bait Mordeu bonito ainda Se tem uma coisa que ele não está nesse momento É ciente, né A madrugada está autorizado a fazer piada ruim Mais uma confederação do Império Mais uma confederação do Império Orc destruído, muito bom Depois reclamo das piadas do chat Mas madrugada está permitido Madrugada está tudo permitido Quer dizer, tudo não Senão vai virar Vars Aqui, né Mordeu Cumprindo Você não tem dúvida Eu vou ouvir agora Tudo não, tudo não Onde apareceu as provis? Lá em cima Vamos lá pegar a última cidade desse Belacor aí Eu já cansei dele Agora a gente chama aqui o cidadão Ah, tá O texto aqui é o mesmo Então, contra-cateres aí Esse podia colocar legenda Nessas intercondições do Gotthard e Félix As faras dele são bem legais Tá, 30 turnos com o Gotthard e Félix aí É, eu acho que eu não vou mandar vocês para Nagarond, né Acho que seria meio mé Isso porque os caras lá tem bastante exército, né Essa facção de norte só está com povoada Poderia de entrar lá, eu acho, hein Mas eu realmente não posso perder tempo aqui, velho A gente tem tretas maiores para resolver Agora que Norsk está sob controle A sabedoria do Gotthard e Félix aí Vamos começar A félix aí O clã demanda mais A mais de uns turnos na segunda vez Pensei que era 20 turnos com eles Deve aumentar A mais de uns turnos na segunda vez A mais de 20 turnos com eles 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 Aqui, Chiqueirópolis tira esse daqui Ele não vai fazer cerca na cidade que não tem ninguém Vocês viram que só tem esquema escravo Nem sabe o que aconteceu Esse daqui está no subterrâneo, vamos chegar perto dele para interceptar Põe essa runa aqui de armadura O poder que nos cerca Poder da fúria e o poder da presciência Fúria 25% de resistência física Coloca esse daqui O que? Não vai alcançar a gente ainda Canto? Não vai alcançar a gente Não vai alcançar a gente Isso aqui Não vai alcançar Um de rote Parece que ele está paradão ali. Hoje eu estou realmente olhando para ele toda vez que ele está no mesmo lugar. O Grant já mexeu... Quanto cidade vocês tem ainda? Cinco? Como assim cinco? Aqui tem três. Cinco? Será? Cara que é azul, nem fuderam que ele está ali. Tinha anões do caos aqui. Mas tem bastante ruína ali também, mas tem mais que os Skaven. Nem ferrena que ele está ali, mano. Time for a recona. Para a sabedoria do Lairro. Mais um matador. Porque assim, por um ponto não posso recrutar mais um matador. Seria muito bom quando eu estivesse voltando com um Grinja poder recrutar os matadores de dragão lá atrás. Mas crescimento para o level 5 está demorando muito, velho. Dois exércitos full. Os que querem escravos, porque a gente tirou um monte de construção importante deles, né? Interceptação deu certo. Parabéns. 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 Eu sou o King Slayer Fruaça! Fruaça-los! Eu tenho que reforçar minha Slayer Sim Purificada pelas mãos dos nossos matadores Então aqui a gente pode... Fazer como aqui? Não, você falhou, falhou Eu tenho que reforçar minha Slayer Agora é hora Vamos esperar a ordem pública que você tira a ordem pública dos cavens A gente poderia atacar ele Será que pega um gargalo aqui? Tem bastante de cutilharia Se pegar um gargalo seria top Junto aqui essa galera aqui Minha angue bora toda Pronto para matar as suas caixas Finalmente, consegui colocar o lift de volta ao universo O valor da forja é útil Acho que tem que pegar gargalo, né? Independente disso, as fataleias dele estão bem fracas, então o que vier a gente mata Ah, sério que ele correu? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu ataquei o cara aqui, ele recuou para trás de onde eu... nossa Nossa, velho Mistérios O Mario que pega em interceptação, velho Ou que eles atacam a gente, que aí... a gente fica livre deles logo Gotrek! Jornal! Kassum! 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 É, essas cidades aqui estão tudo com Albion, né? Será que eu deveria passar tudo para eles? Será que eles vão conseguir manter as cidades? Porque senão eu vou voltar uma facção de Norsk aqui Eu acho que segura sim Como é que está as suas relações com o pessoal aí? Você está em guerra com o Marimburgo É, não é um monte da terra não então, velho Então você vai começar a meter o louco aí Ou o Marimburgo vai meter o louco Ou o Marimburgo vai meter o louco E ficar tirando essa terra do outro não vai estabilizar nunca essa corrupção Vamos lá É hora O Maros Lâmina Escura está aqui com sua Lâmina Escura Os grandes deuses de Drukki Inclusive, tirem isso aqui de novo Eu já tirei esses cof �ets aqui de novo Eu já tirei esse negócio de cofetos aqui mil vezes Vou te ajudar a guarnição aqui Vou te ajudar E passai um novo palco E passai um novo palco E passei um novo palco Tá, eu acho que um dos scavens pulou por cima da gente para a nossa cidade, não sei, parece que ele foi para a esquerda, não para a direita O outro voltou em marcha mesmo Não quis brigar com o exército de golems Putz, putz Não, não Caralho, o que você está fazendo, cara? Tem um exército full do lado do cara, mano Nossa, Thorgrim, o que você está fazendo, velho? Nossa, eu realmente tenho que lhe ajudar, velho, esse cara estava tão bem antes, tão bem Antes desses elfos me encher o saco Cadê esse enemies fronteirista ajudando aí os anóis? Está em aliança de defesa, né, velho? Opa, será que o Zulfur vai ter na briga? Será? O rei está safe O rei não está safe O rei está só ameaçando para atacar os os queridos, não está atacando A imortalidade para o José já mereceu, você também aqui, Durk, você pode deixar a força da arma, tá só para ter certeza, tá, ninguém passou aqui, o gringo conseguiu pegar o alvo do Wag dele, o que é bom que ele tire a Corrupção do Caos para mim da região. Eu vou voltar com esse exército aqui do Durkheim, para continuar montando ele lá, se preparando para o Caos, é porque... Já é o turno 88, se realmente vier no turno 90, a gente está, assim, não é que não estamos nem um pouco preparados, mas, podia estar bem melhor. Nossa, seis turnos, vou pegar um desses. É hora de voltar, meu amiguinho, de volta para a minha terra. Tira esse daqui, que eu acho que é melhor colocar a ordem pública. Melhor esse daqui, faz o ator dos matadores para segurar a corrupção. Agora, eu estou levando um gringo para o deserto do Caos, para seja lá o que nos aguarda lá, eu sei o que nos aguarda na real, seja lá o que surgir daqui do lugar, a gente vai lutar. Qual que tem falta aqui? Qual que tem falta aqui? Dente do matador de dragões, resistência a fogo mais 40%, habilidade Dente do Matador de Dragões, se a vida tiver abaixo de 50%, ele ganha 9 de defesa corpo a corpo e 23 de armadura. O amuleto feito com o dente de dragões, serve para lembrar que, embora pareça invencível, o inimigo sempre cairá. Para você... O próximo, vou fazer o set desse aqui, provavelmente o verde mesmo, Matador de Trolls. Provavelmente o Snitch vai querer atacar a gente agora que a gente colou o exército do lado da cidade dele, ele não vai resistir eu acho. Mas eu confio que o exército segura, mano. O que ele está recrutando agora não é ameaça para a gente. Você realmente vai continuar me empilhando, Malos? Tem certeza que você quer mexer com o José? Vamos lá, o próprio Sumo Cifador veio coletar. Eu imaginei que ia pegar a emboscada, mas a artilheira é que ela se move rápido, então tá tranquilo, vamos lá. Eu já caí de emboscada nessa campanha. Não tenho nem conta, filho. Tá, vamos só analisar aqui. Os nossos golems ficaram aqui atrás, perfeito. Segura aqui essa galera, vocês. Vira para cá, meus bombardeiros. A ferronete vira para cá. Os matadores... não preciso falar o que vocês tem que fazer, né? Mata aí. Eu tenho os reforços, né? Vira para cá, uma deles. Mata aí. Mata aí. Para os Ancestores. Vá! Tá. Algo de errado não está certo com essa faca do Snitch, velho. Eu estou olhando aqui as unidades dele, assim, não sei porque essas aqui estão assim, mas ela está sem status nenhum, velho, que porra é essa? Por que ela está sem status nenhum? Mas essa aqui está normal, essa aqui de cima. É algum tiro que eu estou dando? O que está acontecendo? Isso aqui? Mata das sombras? Não, essa aqui está feita na gente. Nada pode nos atingir! Slayers! Mas do nada voltou o status. Oxe, mano. Longbeards! Brincam a death on them! Longbeards! Clow through! Range far, range fast! Charge! Charge! Iron Drakes! Clow through! Um horror daninhado se aproximando aí. They have wronged us! On the way! Sai daí, gente. Sai daí que vocês não matem o Snitch nem que vocês quiserem. Aqui vocês podem perceber que vocês são rápidos, mas... Clow through! Clow through! Clow through! Yes! Yes! Charge! Nothing can stop us! Ok? Tudo nada, quando eu ativo essa skill aqui, não sei se é quando eu ativo essa skill, por enquanto eles estão de boa, esses status aqui, mas vão encostar, vamo ver. O Slint está caçando o meu general. Segura ele aí, matadores. Não, não é pavor, os status deles estão sumindo, tipo, tudo, olha aqui. Eu não sei se é quando eu ativo essa skill, superioridade numérica, ou essa aqui. Os status do lado deles estão sumindo tudo, não estou entendendo o que está acontecendo, eu não tenho coisa que faz isso. Ué. Está muito estranho isso, mano. Até a liderança deles está sumindo? Mano, e tipo, aqui está normal uma dessas aqui, olha. Eu estou achando que essas skill aqui, olha, sumam daqui. Mas, sei lá. Vamos 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 lá. Eu não sei o que está acontecendo agora Puxa esses Dwarfos e Lens! Você está passando eles! Puxa! As ruas foram fechadas! Prontos! Sim, sim! E aqui os Slayers! Para os Harkens! As ruas foram fechadas! Os Slayers! Quem foi fechada? Os Lombianos! Essa unidade está de boa! Eu tinha deixado um slow motion só para tentar entender Essa unidade está de boa os status dela E a skill não está ativa Sumando aqui Começamos a brigar com ela Mas isso aqui só Mas isso aqui só A liderança está alta A liderança tem que ficar baixa Não sei se eu ia propositar isso aí Dessa skill Sumou daqui, ativo Não sei se eu estou porsky Continua a mesma coisa Continua a mesma coisa Parada bizarra Que parada bizarra Não sei se eu vou fazer o fim Ah... Resulta! Não sei se eu estou trazido Ah, não sei se eu não mostrei Mas esses aqui são os golem dos anães do mod Bem bonitinhos E... Pegue essas pedras de Dwarven! Sim! Não! Sim! O que? Desenvolvendo! 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 Os clãs se unem! Desenvolvendo! Prontos para destruir! Atentos para a Terra! É o que eu coloquei! É o que eu coloquei! Mas não tem sentido mexer nisso! Desenvolvendo! O que causa Dwarven? Eu só percebi... No incidente que está acontecendo isso! Estou achando estranho deles correr muito rápido! Entendeu, Senhor! Enfim, sei lá! Estou achando... Estou achando estranho... Estou achando estranho! Estou achando estranho! É o que? É!